Isso é pra você que tem um mundo de curioso E fica no seu pé o tempo e tornei salvado Ô Curioso já! Eita mano de curioso Que é na conta da minha vida E assim quer saber como é que eu faço E as carras da minha vida Eita mano de curioso E quer saber como é que eu faço A minha sarra todo dia Vou na dancinha E não é com o sonai Mas vou te baixar meu quintal Sou feliz e não chora Quer saber como é que eu faço A minha sarra todo dia Arrasta pra cima Tá lançando o net pra cima E tá lotado de novinha Arrasta, joga pra cima Pra saber como é que eu faço A minha sarra todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Tá lançando o net pra cima Tá lotado de novinha Arrasta pra cima Arrasta Por gentileza eu queria um gritinho Só das solteiras de Petrolina hoje à noite Eita mano de curioso Eita mano de curioso Eita mano de curioso Eita mano de curioso Marcão do sol Marcão do sol E quer saber como é que eu faço Alerte Salvador Alô doutor Alexandre Eita mano de curioso E quer saber como é que eu faço A minha sarra do gareguinho do wi-fi Então é com o celular Vou te mostrar onde está Porque eu sou do tido A minha sarra todo dia E essa pessoa Chora pra cima 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 Eita mano de novinha Arrasta, arrasta E quer saber como é que eu faço A minha sarra todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Tá show do nadazinho Tá lotado de novinha Arrasta pra cima Arrasta Agora eu queria um gritinho Só dos cachaceiros Que vão ficar até de manhã aí Cachaceiro de manhã Meu Deus Alô, senhor meu prefeito Prefeito Tchau 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 Tchau